Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, estejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survival E galera, no vídeo de hoje nós finalmente vamos poder utilizar o armazém que o nosso amigo Pupu fez O armazém da Irmandade Porque hoje eu vou fazer o cofre, a passarinha secreta com senha Que só quem tiver a senha da Irmandade aqui vai conseguir entrar Então a gente não vai ter problema com roubo nem nada do tipo Também queria agradecer a vocês por todos os vídeos do canal que estão indo muito bem Eu estou extremamente feliz, então muito obrigado do fundo do coração E hoje o vídeo infelizmente vai ser sem webcam por causa que eu atualizei o Windows Daí não sei porque não tá pegando webcam, daí amanhã eu vou voltar a atualização pra voltar a pegar, tá bom? É só pra conseguir gravar hoje normalzinho, daí hoje vai sim, beleza? Enfim, pra quem não viu o último episódio, eu fiz um teste de honestidade No qual eu espalhei blocos de diamante aqui pela nossa base pra ver se alguém ia roubar E temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 Então falta 3 que é 8 O problema é, roubaram Colocaram um bloco de diamante Galera, me roubaram 3 blocos de diamante Então faz o seguinte, eu quero que todo mundo comente no vídeo aí quem que fez isso Que nós vai atrás, nós vai atrás Só pra lembrar que meu embaixado já tá com a fiação 4 aqui, mano Então, smaga youtubers, smaga youtubers Então galera, quem souber quem fez isso aí, comenta no vídeo pra mim, beleza? E bom, antes da gente começar o nosso processo milionário de fazer o cofre aqui da Irmandade Eu queria falar que também eu participei de uma parte do vídeo do Kotox Então a gente tem um totem da imortalidade Depois eu vou ver se eu acho alguma textura pra deixar ele mais bonitinho Mas por agora não E vamos fazer a nossa rotina, né? Vamos fazer o que a gente faz todo dia Que é colocar netherrack na casa do Apu E tá cheio de vilicinha aqui Cara, se bem que eu acho que ia ficar legal eu fazer alguma coisa aqui, né? E eu vi que vocês comentaram no vídeo que o Apu já percebeu Mas ele não sabe quem tá fazendo Então continue assim que tá muito legal, tá? Ó, fiz um portal de netherrack aqui só pra ele estran... Mano, é muito estranho o portal de netherrack Ele com certeza vai notar, não tem como não notar Por hoje, a gente vai mudar só isso na casa dele Que eu acho que já vai chamar muita atenção Ah, e também vamos aproveitar e vamos fazer a nossa tarefa diária De limpar os baú de ferro Pronto, tá arrumado aqui Vamos levar um pack de bloco também aqui Por caso que se eu não me engano A gente tem vendas da loja Então eu tenho que dar uma olhadinha lá Só pra garantir que nós temos as vendas E reabastecer o estoque da loja Beleza, estamos aqui na lojinha do spawn Temos aqui o nosso golenzinho Da lojinha do Delete Da lojinha do Apu Irmandade, irmandade Olha que legal, tem uma loja de axolote agora Vamos dar uma olhada lá antes Ah, e eu não sei se eu mostrei em vídeo Mas o Vida vai fazer o parque, né? Ele sugeriu pra mim pegar um terreno lá E fazer alguma coisa Então eu vou fazer uma arena de PVP, galera Vou fazer uma arena de PVP lá Pequenininha mesmo E daí, no futuro eu explico melhor as ideias Mas vocês entenderam, né? Adote seu xoxolotinho Ah, cada cor aqui é uma cor de axolote Que eu posso adotar? Que legal É de graça? Como que é uma loja se é de graça? Mas eu queria adotar um axolote raro Se não vai ter o raro, eu não quero, não Sou colecionador, gente Sou colecionador Vocês querem que eu adote axolote? Se vocês quiserem, eu adoto Se vocês quiserem, eu adoto Enfim, ó Temos aqui dois blocos de ferro a menos E aqui... Ah, aqui nada Tá bom Tá, vamos ver se os pagamentos estão aqui E dois diamantes Vendas concluídas, galera Vendas concluídas de sucesso Que legal, né, gente? Já tive duas vendas aqui Então, olha, eu tô feliz Eu tô feliz Tomara que compre mais Eu tenho que fazer um meio de divulgar depois Essa loja aqui Enfim, vamos pra casa Que hoje em dia vai ser cheio de coisa pra fazer Bom, vamos guardar os diamantes aqui E, ó Como eu anotei, eu realmente tinha oito blocos Porém, sumiu três Mas tá de boa Depois a gente vê Ó, e só com esse daqui já dá pra fazer mais um bloco Isso é bom Enfim, deixa eu quebrar essa série de stone aqui Que hoje a gente vai precisar E daí vamos começar a desenvolver o nosso projeto do dia Mano, eu acho muito legal quebrar redstone Sei lá por quê, mano Faz um barulho muito bom Aliás, eu quase ia me esquecendo, né? Galera, muito obrigado do fundo do coração Por todo apoio no canal Eu queria pedir pra todo mundo Descem no vídeo E pum, pum, pum Deixa o gostei aí pra ajudar o Mano Lajota Vamos tentar bater 15 mil gosteis nesse vídeo Gente, eu tô com uma ideia de vídeo muito boa Eu vou soltar lá depois Mas vocês vão amar, amar, amar Tô com uma ideia revolucionária Enfim, se inscrevam no canal Deixem um gostei E galera, mais da metade de vocês Que assistem esse vídeo aqui Não são inscritos Então se inscreve no canal Porque se a gente conseguisse 5 mil inscritos ainda hoje Só hoje, porque dá Se o vídeo pega uma média de quase 100 mil views E metade não é inscrito Mano, é só você ver se você tá inscrito e se inscrever Se a gente pegar isso Eu vou fazer uma maratona Que vai ser dois vídeos por dia Aqui no canal durante três dias Então se inscreve, galera Que é muito importante Pra ajudar o Mano Lajota a crescer, beleza? E também, por favor, comenta Que roubamos diamante E, ah, e outro rolê também aproveitando Eu queria agradecer a todo mundo que comenta Quando o vídeo sair, comenta Eu fico mal feliz vocês comentando Ah, bom dia Lajota, sei lá o que Eu gostei do vídeo Ah, eu não sei Eu tô tímido Tô tímido Bom, pra fazer aqui O nosso cofre da hermandade Vai ser um sistema de redstone Que ele vai tampar tudo aqui E vai voltar Então o primeiro passo Infelizmente É eu tampar todo esse rio de água aqui Que a gente não vai poder usar ele mais Ele vai ser tampado Então Tá, esse foi o primeiro passo Agora, só pra gente ter uma saída provisória Deixa eu ver algum lugar que dá pra fazer O problema é que eu não sei onde que dá esses lugares, né? Vamos tentar fazer aqui a saída provisória Ó, por enquanto Vamos deixar aqui essa saída E daí a gente só vai pegar um alçalpãozinho aqui Pra não dar nada Deixa eu ver como que fica Só pra testar Ah, fica de boa Fica de boa Só que deixa eu devolver isso aqui do Kotox, né? Porque é uma mancada tirar o baguio da casa dele Enfim Antes de a gente começar o projeto A gente vai precisar dos itens Porque mexer com redstone não é fácil Não é fácil Então eu fiz uma colinha aqui Pra gente saber tudo que a gente vai precisar O primeiro item que a gente vai utilizar É 87 concreto roxo Por causa que com ele Que a gente vai fazer as marcações De onde vai usar a redstone Então Bom, eu falei aqui com o Foca Mas infelizmente na loja do Foca Por enquanto ele só vende lã mesmo Ele não vende corante ainda Daí eu perguntei aqui Daí ele falou Precisa que cor? Vamos ver se ele tem como Na real Se ele não tiver como Eu acho que eu tenho como fazer Eu só tenho que ver Se alguém tem aquela flor vermelha grande Se alguém tiver tem como Tá, o Apu não tem O Pedrux não tem O House também não tem Peguei um pack de osso aqui do Pedrux, mano E o meu plano agora É fazer Bonnie e Milton Tentar achar essa flor pela cidade E daí nós duplica Vamos ver se a gente acha, né? Vai que, né? Na Vila Irmandade não tem Pra ela Bom dia Ah, mas tá me ouvindo? Tá, tá, tá Você tem aquela flor vermelha De dois andares? Tipo essa daqui Só que vermelha? Talvez, ok, ok Uma só E eu duplico ela Ah, cai Oi Boa noite Tô seguindo você, tá? Ah Tá bom, obrigado Onde sai? Achei Eu não sabia Foi mal Eu sou meio ruim com direção Toma aqui pra você Toma aqui pra você Então, mas nos seus baús Não tem House Que eu jalei tudo Então não tem Cara, você tem um argumento Eu não pensei tanto assim mesmo Real, você foi inteligente Toma um bifinho Toma um bifinho Só tem aquilo Não tem mais nada Tá de boa, tá de boa Eu vou achar, você vai ver Gente, ninguém tem planta vermelha De dois andares Por que é tão bonita? Ó, aqui é o morro do Foca Será que aqui tem? Ele falou que podia olhar nos baús dele Tá bom Na casa do Foca Eita, que nessa ainda não? Tá Na casa do Foca não tem Vamos continuar, vamos continuar Não vamos desistir não, gente Tá, eu não sei o que é ali Então eu não sei se eu posso entrar E nessa farm aqui Será que tem? Não, né? O Dan Rick pode ter, mano O Dan Rick pode ter Achei, achei, achei Ging, gente, galera Achamos Bom, já que a galera ajudou a gente Por mais que não tenha tido Eu vou dar um pouquinho pra cada um Ó, toma um pouquinho pra você Vê se pode duplicar Por mais que você já tenha Agora eu vou dividir um pouquinho Das plantas entre o House O Foca e a Nogal Daí todo mundo vai ter Vou colocar Nesse bão aqui Vamos espalhar a paz no servidor Espalhar a paz, galera Então, ó, pra você Presente Obrigado por ter ajudado Bom, o House Eu não sei onde ele tá Ele some do nada Então, eu vou plantar um montão Na frente da casa dele E daí ele vai saber Que foi a que eu coloquei pra ele Pronto, agora ele sabe Qual planta que é E com isso A gente tem dois packs de corante Faz dois packs desse daqui também Dois packs desse daqui também Aqui Aqui vira roxo Aqui Aqui vira roxo E agora a gente tem que fazer concreto Que a gente vai precisar de areia E cascai Vou ver se eu tenho Se não, vou pegando dos meninos Areia Bom, deu quase pra fazer A quantia necessária Vamos fazer só mais um pouquinho Daí a gente pode continuar Com o resto dos itens Agora sim Eu preciso de exatos 87 Então, 60 70 80 Sobra 1 E fica 7 Então, guarda esse 1 aqui Esses aqui tudo também Que eu não vou usar agora E vamos transformar tudo aqui Em um concreto endurecido Beleza Esses concretos estão endurecidos Viraram um concreto normal agora Vamos pegar o resto das coisas Tá Vamos precisar de Muita headstone Então vamos tirar a headstone pro final Vamos precisar de Terra e bloco de grama Mas não vou precisar disso aqui Por causa que é normal Vamos precisar de 22 Sepetidores, mano Pior que Eu real não lembro como que faz Sepetidor Eu acho que com pedra lisa E se for com pedra lisa mesmo É mais esquema Eu minerar pedra lisa Do que esquentar, né Ah, pra fazer repetidor é assim Tá Então só vai faltar tochas Basicamente Tá 22 repetidores de headstone Tá feito Deixa eu ir guardando aqui Por ensinar enquanto isso Esse aqui foi Esse daqui foi Tá O próximo vai dar um certo trabalho Espero que eu tenha os itens pra fazer O próximo é 12 funil 12 funis Eu não sei falar é funil, funis Não sei como que fala, gente Pronto 12 funil 12 funis Ah, desisto Tá bom Agora Eu vou precisar de 12 pistões grudentos Tá Não é tão difícil fazer isso daqui Tá Então pela primeira vez A gente vai utilizar A farm que o nosso Incrível amigo Poo fez Que é a farm de slime Da irmandade Ah, e eu não sei se vocês perceberam Mas tipo É só pra caso alguém tenha dúvida Acho que Eu nunca falei Mas acho que é legal falar Essa brincadeira da netherrack Que que eu tô fazendo com a Poo É literalmente brincadeira mesmo Porque O Poo é meu melhor amigo Ele e o Delete São os meus melhores amigos Então tipo Nem se eu quebrasse a casa dele Inteira ele ia ficar bravo De verdade comigo, gente Então Podem ficar tranquilos Eu acho que todo mundo Tem noção disso Mas caso alguém não tenha Tô falando, sabe O rolê é Aonde que eu vou pra pegar As bolas de slime É aqui Ah, é aqui Vou pegar um pack Porque vai que eu preciso no futuro, né Tá, eu preciso de 12 Então 12 Bota slime neles E pronto 7 tocha de redstone Tá, é 6 baú Mas eu fiz 8 Então deixa 8 Tá, fazer também rapidão aqui Ó, 2 comparadores 2 liberador E eu vou pegar aqui Impressado 8 ouros do Kotox Não é 6 Depois eu aviso ele Pra fazer o último Mas não menos importante Que é o trilho elétrico Daí agora a gente vem aqui Faz mais um baú Faz mais um funil Faz um minecart Pega o minecart Coloca o funil com o minecart E pronto E sabe o fato curioso? Faltou 2 redstone só Então já que eu peguei um pouquinho de item Do nosso amigo Pui E um pouquinho do nosso amigo Bruninho Vamos pegar um pouco do Pedrux agora 2 redstone Só pra caso alguém tenha Tipo, nossa ele está pegando item dos outros Bom, primeiro que eu estou pegando item básico Segundo que basicamente Esse vídeo aqui é eu fazendo A porta do cofre E quando o cofre estiver pronto Todo mundo vai se reunir Pra organizar os itens de todo mundo E colocar lá Então tipo, os meus itens É de todo mundo E o de todo mundo é meu A gente só não está tipo Dividindo diamante e netherita basicamente Mas o resto a gente está dividindo tudo Então podem ficar tranquilos Tá bom? Enfim Agora vai dar um certo trabalho E como eu não sou muito bom com redstone Eu fiz a schematic Do modo de schematic Então bom Eu fiz a schematic Mais ou menos nessa área aqui Daí agora Eu só tenho que sair configurando ela aos poucos Mas eu não vou mentir Que vai dar um certo trabalho Tipo, tem muita coisa aqui Que no final eu vou acabar não usando Mas Mano Vai dar trabalho E bom Como vocês podem perceber É um bagulho meio complexo Na real Eu vou mostrar pra vocês em outro mapa Bom, basicamente aqui Essa é uma cópia do mapa O Apu estava gravando uma propaganda Uma propaganda dele Me chamou pra participar Daí a gente pediu pro ADM Dar uma cópia do mapa Pra gente poder gravar em paz Aí eu aproveitei E eu fiz nela aqui o sistema Entrando aqui no espectador Lembrando novamente É uma cópia do mapa, tá gente? Esse aqui mais ou menos é o sistema É um pouquinho chato de fazer E eu não sei explicar totalmente Então É o meu que eu vou fazer E daí vocês vão vendo Então só pra quem tiver Que quiser dar uma noção É isso daqui que eu vou fazer, beleza? Enfim Eu vou cavar a área E vou montando algumas coisas E daí eu mostro pra vocês Talvez eu cave aqui tudo, na real É, se for uma boca Eu vou acabar tudo aqui, né? Enfim Eu vou começar a fazer aqui E daí eu vou mostrando pra vocês Conforme for avançando Por causa que Real pra mim É muito complicado o redstone Então eu não consigo fazer um vídeo Tipo, montando e explicando, beleza? Enfim Lá já já volta Com novidades legais Bom, gente Eu só vi uma esquemática nova Aqui do sistema de redstone E daí algumas coisas Que vai ter que mudar, obviamente Mas vamos ver como que vai funcionar agora Na teoria É pra eu saber tudo Que eu tenho que mudar Tipo, por exemplo Aqui vai um barril Aqui vai o quê? Aqui, agora vai um bloco de mós Entendo E aqui vai ter um bloco também Quer ver? Falei E bom, na teoria Se eu cavar Aqui que seja Eu já consegui começar a cavar o espaço Que eu sei que vai ter o sistema de redstone E assim eu começo a montar ele Então, basicamente Eu vou cavar toda essa área aqui Que tá em rosa Pra assim poder fazer o sistema de redstone Bom, vai demorar um pouquinho Mas eu vou gravar a timelapse Pra vocês poderem ver como que foi o processo Então, editor Celera aí pro Mano La J Meu Deus Foi muito bloco É muito estranho quebrar os bloquinhos Quando eles tão assim Enfim Agora foi E eu acredito Que a gente já pode começar A montar o sistema de redstone Então, eu acho que o jeito mais fácil É a gente só ir colocando aqui mesmo Tipo, onde a gente sabe Que tem que botar os blocos mesmo E daí, tudo que tiver certo Ele fica assim E se tiver errado Ele fica vermelho Então, eu acho que não tem como A gente errar, tá ligado? E daí, conforme for Tipo, for indo Eu vou explicando pra vocês Como funciona o sistema, beleza? Cara, e esse mod aqui, galera Da Schematic Ele é muito legal Porque, olha aqui Ele avisa quando o bloco tá certo ou não E também, ele tem um Easy Place Mode Porque, normalmente Pra colocar esse funil aqui virado Eu teria que colocar um bloco aqui E colocar o outro Agora, não Aqui, ó Tá assim, ó Só que nesse caso Eu tô com azar Então, vamos colocar um bloco aqui E arrumar Pra quem não sabe Esse daqui é o sistema Que vai detectar a senha Depois a gente vai configurar ele Mas vai funcionar assim Quando a gente colocar a senha do cofre Se a gente acertar a senha O papel vai vir naquele bauzinho Que tem ali E, caso a gente A pessoa jogue um item errado Vai vir numa área secreta Que vai ficar Depois eu mostro pra vocês Mas, já é bom Porque o dia tá começando a funcionar, galera E aqui Eu tenho que Peraí Aqui eu tenho que vir E colocar um bloco Eu vou colocar Uma costeleta de porco mesmo E esse aqui É o sistema Que vai fazer Quando a gente colocar a senha Abrir e depois Fechar a porta Depois de um tempinho A gente vem espalhando a redstone Aqui pelo caminho Tem que também colocar um bloco Aqui pra tampar Senão a redstone Vai ficar louca Daí agora a gente vem E quebra E coloca essa tocha Boa Passa uma redstone Filtro com um montão de negócio estranho Pra ninguém conseguir copiar E estragar o filtro E agora a gente precisa de papel também Bom dia Boa Fizemos 48 papéis Vamos renomear eles com Tá bom O nome da senha vai ser Senha Coração Sorriso Quadrado Irmandade E um montão de teclas aleatórias Que eu tô apertando Pra ninguém conseguir copiar E assim a senha só vai ser a gente Mesmo que a pessoa assista o vídeo Ela não vai conseguir copiar isso daqui Então tá safe Ah Aliás Aqui que a senha vai vir E aí sempre que alguém usar a senha O papel vai vir aqui Pra ela pegar de volta E caso alguém jogue algum item errado Vou mostrar pra vocês Calma aí Tá funcionando galera Tá indo Tá indo Ó Vou jogar a senha E a minha picareta No caso A minha picareta Que é o item errado Vem pra cá E a senha vem pra cá Pra eu pegar de volta Daí que fica tampado Então já já vai dar bom Tocha aqui Tocha aqui Ih Faltou esse negócio aqui Calma aí Bom Já que vai faltar um pouquinho de concreto Vamos fazer um montão logo E daí a gente arruma aquele lugar Que tava errado também Cara Eu tô muito animado Porque quem me assiste há muito tempo Sabe que eu amo fazer Patrinhas secretas Só que eu nunca consegui fazer uma com senha Tá ligado O máximo que eu fiz Foi tipo senha com alavanca Tipo assim Assim Mano Muito da hora Aliás Alguém passou meu tempo Não né Não tem nenhum outro papel Não Aqui ó Aqui que tá faltando Aí Se eu não me engano A gente coloca um pistão aqui Um pistão aqui Um aqui 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 E aqui E daí aqui a gente coloca blocos Que podem ser substituídos Exemplo Andesito por enquanto Daí se eu dropar a ceia É Tá pegando galera Tá pegando mano Acabamos Finalmente Nosso cofre está com o bagulho de senha Certinho Então agora Eu só vou arrumar a decoração dele Vou chamar alguém da irmandade aqui Pra testar comigo E daí vai dar bom Ah moleque Agora foi Não na moral Merece o gostei né Merece o gostei né Meu Deus do céu GG Pronto Arrumei tudo que tinha pra arrumar E agora Eu trouxe meu amigo Apu Vem do meu lado Vem do meu lado Aqui Tá bom Boa Tá perfeito Apu Você sabe porque você tá aqui Não Você tem uma tarefa Tá vendo essa montanha aqui Que tá meio tronchinha Tô Tô vendo Nem pra terminar né Já sabe né Não Não Mano Apu Vamos concordar uma coisa Quem que tá me ensinando a construir Eu preciso de um exemplo É tu Eu preciso de um exemplo Apu Eu preciso de um exemplo Mas Não Não tenho Não tenho Não tenho Apu Seguinte Mas em compensação Olha esse papelzinho aqui Você fez Você só tem ele Não renomeia Não dá pra ninguém Não encanta E acima de tudo Jogue ele Nessa slab aqui Uh Mano Nem me errando É E ele fecha de novo Rapidinho né Ó Aqui ó Tá 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 Calma Não acabou Deixa você pensar Nossa Mas sem querer jogar Minha picareta Vai pra lá Muito bom Na moral Genial né Agora que você fez Finalmente a senha Do nosso copo Aqui A gente pode começar A organizar os barris Finalmente Alguém tava mais Apu Ó Só tem um único problema Nisso tudo Aquela subida D'água Que você havia feito Ela teve que ir pro Beleléu E daí eu fiz Essa daqui Ultra provisória Porque eu real Não sei onde a gente Podia fazer outra subida Cara Interessante Não Isso aí a gente vê Depois LG Mas por hora Tá muito bom Velho Agora a gente já tem Um armazenamento secreto Finalmente Apu E a parte boa Disso É que agora A gente vai parar De ser roubado Acabou Nossa Veio bem acalhado Porque na moral Servidor tombadinha É Tá complicado Ó mano Não sei se você percebeu aí Mas a senha Ela tem um coração Um sorriso Um quadrado Depois tem um montão De negócio estranho né Sabe como que eu fiz isso Então não sei se você sabe Mas se você apertar A tecla alt do teclado Segura ela E aperta aqueles números Ele vai soltando Os códigos aleatórios Eu fiz tudo isso Apertando números Aleatórios Sem parar Então mano Ninguém vai conseguir Copiar a nossa senha né É eu acho que Pra pessoa conseguir fazer Esses símbolos aqui Ela tem que querer Muito roubar a gente É mano Porque nem eu sei Eu fiz um montão de papel Pra garantir Agora é o seguinte Você vai ter dois papéis Porém é o seguinte Sempre que você utilizar A senha jogada Naquela slab lá Você vai no baú E pega o papel de volta Daí essa outra senha Que você tem guardada Guardando o seu ender chat Daí ao longo do dia Eu vou distribuindo Entre todo mundo da irmandade Beleza? Mano Genial LG Sabe o que eu acho Que ficaria ainda melhor Uma sugestão aqui É de você colocar O ender chat ali perto mano Aí uma da senha A gente pode deixar Sempre no ender chat Pra sempre deixar bonitinho Entendeu? Nunca perder Ela não precisar Ficar levando no inventário E se morrer não perde Entendeu? Mas você diz Tipo é dentro do cofre Ou fora? Dentro e fora Entendeu? Cara o problema É que ender chat É meio caro né Mas dá pra correr atrás Eu acho que é esquema Mano confia velho Vai dar bom Eu faço isso aí LG Não se preocupa não Mano mas achei genial E diga-se de passagem Agora a gente pode guardar Os nossos itens E também LG Lembrando que se alguém Violar a integridade Da nossa passagem secreta Você sabe o que significa né Apu Olha o nome E olha os encantamentos É isso que significa Se alguém me encher o saco Dos nossos itens Exatamente Se alguém violar O nosso cofre É guerra E não é eu não gente É todo mundo Vai todo mundo Enfim galera Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Agora a irmandade Tá feliz que nós vamos poder Se unir de verdade Fazer nossos bagulhos Mas isso vai ficar Ao longo dos próximos episódios Então quem gostou Deixa gostei Se inscreve no canal Vídeo todo dia Às 11 horas E é isso É nóis Falou E Pá